Oi gente, tudo bem com vocês? Olha a cara que a pessoa vem começar o vídeo, é com essa cara mesmo, cara de quem tá correndo aqui, quem tá fazendo as coisas em casa Mas eu saí ontem, fui ao shopping e eu gravei uns achados bem legais de calçado lá pra vocês, que deu pra mim gravar, né gente? Ficou com música, que vocês sabem que essas lojas sempre tem música E aí eu gravei alguns calçados na Líder e na C&A, tá? E aí gravei algumas coisinhas, espero que vocês gostem, assiste até o final Deixe seu joinha, se caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal pra ajudar aí, pra me trazer mais conteúdo pra vocês Tá bom? Deixe sugestão de vídeo, o que vocês querem ver E é isso, vem comigo pra esse vídeo, vem! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.